E o outro ponto é forçar a sua mente mesmo quando você não tem a vontade de estudar. A nossa mente é preguiçosa e parece que a tendência é não querer que seja forçada. Força a sua mente mesmo quando não tenha vontade de estudar. Nem todos os dias nós vamos ter a mesma energia, a mesma disposição. Mas forçar a sua mente significa que você tem que estar habituado a estudar. Você vai chegar num ponto que se você não estudar é como se estivesse faltando alguma coisa. Isto por quê? Porque você está habituado. Quando você tem o poder do hábito de estudar, torna-se parte da tua vida. E isso com certeza faz uma enorme diferença quando colocamos na balança, né? O resultado é sempre positivo. Porque você vai estar acostumado e a tua mente vai estar trabalhada nesse sentido. Isto é de estudar mesmo quando você não quer. Isto é muito importante para que você tenha sucesso com o inglês. Se você chegou até aqui, não se esqueça de comentar e compartilhar o nosso vídeo. Ou assim o YouTube espalha os nossos vídeos. Não se esqueça de ter a mente positiva. É sempre importante para que a gente possa caminhar nesta trajetória que não é nada fácil. Mas com um bom programa, conseguimos sim obter resultados positivos. Stay hard. Don't give up. Estudar em inglês. 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 Estudar em inglês.